E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B-S-Rela, dando continuidade aos vídeos que estou atualizando do armamento AGM-122, míssil anti-SAN. Como vocês têm observado na sequência, a coisa não está fácil não. Alguns veículos são destruídos, outros não. Vamos encarar aqui hoje, nossa senhora, o esquila. Vamos ver se ele trava, se o míssil trava nele. Aquela esqueminha, travou, a gente atira, não quero nem saber se funciona ou não. Se travar, vamos atirar. Agora a pergunta é se aquele míssil vai danificar essa casca grossa aqui. Se não der, vamos tentar terminar o serviço com canhão. Só que aqui, esses canhão aqui, tira qualquer coisa do ar que estiver no alcance dele. Por isso, vamos parar de conversa aqui e vamos tentar tirar o esquila de atuação, numa missão anti-SAN. Bora lá, vamos voar! Beleza, já está andamos aqui dentro da aeronave. Espera aí, só configurar algumas coisas aqui. Vamos dar um zoom aqui, senão você não enxerga. Porque esse sistema de painel aqui, para quem está acostumado com a A10, pega um C-HELA ou um F-16, é complicado. Esse painel prolongado aqui para frente, ele limita a nossa visão da tela aqui. Então, vamos supor que estamos procurando uma vítima aqui e sabemos que o esquila, se você passar muito alto, ele não te dá moral. Então, vamos descer para dois mil pés. Assim que a gente vê que ele está ali na frente, assim que a gente vê que ele está ali na frente, a gente volta e tenta eliminar ele. Ele é, bora lá! Apareceu na tela, volta. Mas não adianta você voar alto, que ele não vai se denunciar, que não é bobo, né? Ele vai tentar te pegar no alcance dos canhão dele. Então, se você estiver a 5 mil, 10 mil, 20 mil pés, você nem vai saber que ele está aqui embaixo. Essa é a vantagem dele e a vantagem nossa. Porque não nos incomoda, até você achar que ele está aqui embaixo. Então, deixando em dois mil aqui, ele mostra os dentes ali. A, V, 8B, se réu, a contra o esquila, pessoal. Aqui, dois mil pés, tá bom. Só ele mostrar os dentes ali. Aí a gente dá a volta. Aí, Léia, prontinho, só esperando. Vamos ver se ele vai atirar. Ele não é bobo, né? Ele vai atirar e consente ver em cima dele. Olha lá, fica bem quietinho, não fala nada. Ah, que negócio. Reflexo de ninja aí. Sobe e muda de rumo. Pode ter certeza que ele está metendo chumbo no C agora. Quatro mil pés e nem tinha um para ele. Aí lá, bem aqui, ó. Deve estar, né? Pera aí. Pera aí. Vamos ligar o armamento. De boa. Não está com pressa. O vídeo é só para isso. Vamos dar a volta. Vamos esperar ele travar. E vamos atirar o mais próximo possível. Pode não destruir ele, como não deveria. Mas danifica a antena. Depois nós desce lá. E tenta eliminar ele com o canhão. Bora lá. Vamos pegar a velocidade aqui, senão é foda. Ele vai atirar mesmo. E eu vou atirar mais próximo dele. Quando você vê aquela chuva de fogo, que você pode virar. Tem uma folguinha aqui. Dá para ver. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, já vi. Trava. Olha lá. Fogo. Pegou. Pegou? Parece que pegou. Ele não está atirando na gente. Olha lá. Olha ele aqui de novo. Beleza. Vamos dar uma olhada nele lá. É. Ainda está ali de boa. Vamos dar uma olhada nele lá. 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 eu vou pegar ele daqui filho tá camufado nessa areia aqui e vamos ver se ele trava de novo o que é dele eu não tô vendo ah já vi já vi vamos ver se ele trava a gravar a olá viu atirou a danado era eu tem mais um tem mais um tá bom deixa eu ver lá e tem mais um procê bobo pera aí e é mais um processo e acredita e é bem por ali deixa eu ver não dá para enxergar nessa areia e pera aí cadê ele ah já achei vamos ver se ele trava travou pegou ó ó ó a agora você faz era aí e aí e era aí pera aí tem 300 cartuchinho aqui pera aí vou te dar alguns a fera deixa eu planejar esse trem bem aqui vamos subir um pouco e vamos subir um pouco e se dá para ver cadê 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 no fim dessa esse talhão de terra aqui e aí e aí ali beleza opa vem cá trequim e perder um pouco de altitude aqui senão não pega o ângulo certo e ainda tem de enxergar ele que eu não tô vendo ah já vi já vi agora pega a velocidade e rezar para não atirar no ser né acho que é ele é ele sim é ou não é fi? tô enxergando porra nenhuma aqui fi é ele sim é ele sim morreu? morreu? ah agora sim né morre não danado morre não morre não morre não filho da mãe possuar 10 era só uma rasgadinha pera aí vamos terminar o serviço não vou carregar munição para casa não não vou carregar munição para casa não explodiu? explodiu não não vou carregar munição para casa não sei lá se você tá fazendo de morto né hehehe morre coisa ruim hehehe agora sim tô satisfeito hehehe agora sim tô satisfeito ah vem 8b se réu a conta tão gosta hehehe ai ai deixa eu ver F7 aqui agora morreu hehehe ai 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 tava mais fácil que eu imaginei eu achei que ele ia me derrubar pera aí eu achei que ele ia me derrubar mas nós é mas nós é nós né DCS World AV8BS Harrow fazendo atualização do armamento AGM122 no caso aqui ele conseguiu danificar o esquila mas não destruiu ele mas agora sim terminamos o serviço com o canhão é o canhãozinho aqui não é ruim não filho né pra veículo leve ele resolve é isso aí pessoal AV8BS Harrow AGM122 é se réu a contra esquila adivinha quem ganhou de novo hehehe esquece de dar o joinha né pessoal e aguardo o próximo vídeo valeu fui AGM122 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 AGM122